Então meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Começando mais um vídeo pro canal E hoje o vídeo vai ser Uma tag, eu não sei o nome Mas é uma tag, eu vou fazer a pergunta sobre mim Pra ele, e ele vai fazer a pergunta Sobre ele pra mim E quem errar, vai tá uma cota na cara Não sai de cara Então vem convire comigo, gente Vou começar a tirar meu lucro Então vai, eu vou começar perguntando então Pode ser, meu bem? Vamos lá, eu vou te perguntar Se você errar, eu te dou outra cota na cara Qual minha série favorita? Ah, moleque, eu já sei O que? Fica aqui São três letras, mas eu não sei se eu vou acertar Ah, amor É T L É com o que é? Não, é P L L Não sai daqui, meu bem Não, não passa o meu cabelo De onde tirou P L L É P L L P L L, ele errou, viu? Vai, pergunta você Agora é só a vez de perguntar, neném O que eu mais gosto de usar? A, relógio B, boné C, cordão Relógio Acertou Ah, quem não sabe É, vamos lá Qual lugar eu tenho muita vontade de conhecer? Cancun Acertou Eu dou? Não, acho que não Não Não, então é você Vai, pergunta Qual é o meu maior sonho? Você é pastor Acertou Então tá, deixa lá Qual minha youtuber favorita? Eu tenho três Se você acertar pelo menos um, tá bom É, Boca Rosa Acertou Ah, moleque Agora é você Vai, bebê Quais são meus ministérios? Meu bem É, vai Quais são meus ministérios? Mestre Menos evangelistas Todos Menos evangelistas Vamos, fala É só dois Mestre Mestre passou Acertou Minha comida favorita Sua comida favorita? Churrasco Acertou Agora é eu Ah, é você Quais são os meus temperamentos? Vixe Colérico, traumático, traumático Acertou Sério? Nossa Eu chutei, cara É Onde eu nasci? Em Governador Valadares Não No hospital Santa Terezinha Não é hospital É maternidade Santa Terezinha Mas eu vou deixar passar Vai, pergunta Qual o dom espiritual que eu busco todos os dias? Ih, sim Peraí Não sei Peraí Posso chutar? Até cinco Um Dois Três Passou? Não É dom espiritual Não ministério Olha lá para a câmera Olha lá para a câmera Oi, gente Não era você passar no meu cabelo Há quanto tempo estamos juntos? Meu bem Se você não acertar essa Fácil Quanto? Tem que falar os meses? Aham Três anos E Peraí, gente Cinco Peraí Quatro Três 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 anos Meu sonho é ser polícia É Quer dizer, Max Eu abri a mão do meu sonho Para seguir meu ministério Eu tenho alergia a duas coisas, meu bem Eu quero que você me fala Quais as duas coisas que eu tenho alergia As duas? Não, é só uma Não, eu tenho duas coisas Duas coisas que eu tenho alergia? Uhum É A maquiagem Fica pra cá A maquiagem Uhum E Cinco Pera, amor Maquiagem e poeira Poeira, meu bem Poeira Perfume, amor Você deseja o perfume? Agora é eu, né? É Nossa, você tá lindo Vai É Eu gosto de praia? Não Acertou Nossa, amor Você podia fazer umas perguntas mais elaboradas, né? Ah, elaborada Vamos lá Vou mostrar agora essa aí Eu prefiro praia ou piscina? Lógico que é praia Errou Amanda, não Amanda Eu prefiro piscina, meu bem Amor, Amanda Por favor Você tá mentindo Não tão, meu bem Pessoal, ela tá mentindo Não, você tá mentindo, amor Amor, olha comigo Amor, você tá mentindo Calma, senão eu gosto de praia É mais piscina, eu gosto mais Piscina, é mais tranquila Não, você gosta de praia Praia eu fico grudando Aquela água Você gosta de praia Vem pra cá Vou te Não, vem pra cá Vem até pra aqui praia Você vai pegar direitinho Abaça a cabeça Não sai da câmera Qual o instrumento musical que eu sou apaixonado Violão Errou, moleque Bateria Nossa, meu bem Vai pra lá Cabelo não Cabelo não Cabelo não Cabelo não, tá? Nome do meu pai completo Nome do meu pai completo Que mais paz do mundo Carlos É... É... Não sei Cinco Não sabe? Carlos Emanuel Caduz Carlos Emanuel Vem cá, não sai Não sai Vem cá Vem pra cá Ó, não faça um cabelo Agora, por favor Gente, essa tem que ser de câmera lenta Chega pra cá, meu bem Vem pra cá Tá, vamos lá Quantos tatuagens eu tenho? Uma, duas, cinco Seis Peraí, como assim? Uma, duas, três, quatro Cinco, seis Ai, meu Deus Não, não Meu bem Agora é a última, pessoal Nossa, eu tô Tô linda Se eu não fosse Chamar Amanda Como chamaria? Essa eu vou até preparar Que eu sei que você vai errar Maria Eduarda Errou Por quê? Errou Ela é como? Errou Você tem que achar esse ombro Pra eu colocar na agora Na montagem Não, quem é? Letícia Não, você sabe Pessoal Ela se amaria Maria Eduarda Não É, também Mas a minha mãe Ia registrar Letícia Hum, tem dentro do meu nariz Minha mãe ia registrar Letícia Mentira Mas a minha avó Queria Maria Eduarda Amor Eu tô mentindo, meu bem? Lá na cara aí Bate na cara Não, a cabeça não pega na cabeça Eu vou Não, assim Vem cá Então tá Você me paga Você paga no cabelo Você me paga Pura 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 Agora vamos lá Qual é o nome do homem Que eu mais espelho Ó Pastor Wallace do Rosário Acertei Acabou o jogo Acabou 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 Pra comemorar Quem ganhou fui eu Né, gente? Eu acho que fui eu que ganhei Meu mãe tem mais de um copo Esse foi o vídeo de hoje Espero muito que vocês tenham gostado Não se esqueça de seguir eu nas minhas redes sociais Curtir esse vídeo Compartilhar com os amigos E Um big beijo pra vocês E Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau